A tua sombra eras bem-vinda, a bela e a tua. E a minha sombra já esquecida, surpreendida, para a lua. E a minha sombra eras bem-vinda, a minha sombra eras bem-vinda, a minha sombra eras bem-vinda. E a noite é triste e tão sozinha, parece comigo toda a cidade. Nem o cigarro me conforta, nem o luar que hoje me abraça. E eu não te encontrei jamais, e nestas noites sempre iguais, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda. E a minha sombra eras bem-vinda, só mais uma sombra eras bem-vinda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL